Já está quase tudo pronto para o início do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu e a nossa equipe veio acompanhar um pouquinho dos preparativos finais deste evento que é considerado um dos maiores do turismo nacional. O evento já faz parte do calendário oficial de eventos aqui da cidade de Foz do Iguaçu. A 15ª edição do festival aconteceu em diferentes fases, algumas delas foram online em agosto e setembro. Para a fase presencial, entre os dias 2 e 4 de dezembro, foram adotadas uma série de medidas sanitárias para garantir a segurança dos participantes. Logo na entrada, há tótens de álcool gel para a higienização das mãos. Os corredores entre os estandes estão mais largos, o que vai facilitar o distanciamento dos visitantes. Os materiais de divulgação, que são tradicionalmente entregues em papel, neste ano vão ser distribuídos online, através de um QR Code disponibilizado por cada um dos expositores. A tecnologia também entra em cena com o uso de robôs para a desinfecção dos ambientes. O Festival das Cataratas reúne profissionais envolvidos em toda a cadeia de turismo. São parques, hotéis, restaurantes, agências de viagem, destinos e guias de turismo. A nossa equipe estará aqui no evento e durante a programação nós vamos trazer as principais informações, os temas que estão sendo discutidos e as palestras que ocorrem aqui. De Foz do Iguaçu, Elaine Nunes.